É que ela tá impressionada com o volume do peludão Gosta de ladrão, gosta de ladrão É que ela viu Marcos Vinicius de pé se deu condição Pra jogar o bundão, pra dar sentadão E ela quer sentar, quer surtar Com Marcos Vinicius porque ele tá de AK E ela quer sentar, quer surtar Com Marcos Vinicius porque ele tá de AK E ela quer sentar, quer surtar